Vamos conhecer essa receita? Gente, mas tá dando água na boca. E Juju, minha produtora experimentou, falou que é uma coisa. Quem vem ao Você Bonita explicar essa delícia é a chefe Silvia Perotti. Seja bem-vinda. Prazer, Carol. Prazer é nosso. Os meninos falaram super bem de você, que você fala muito bem, que a receita é deliciosa. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É uma receita funcional. É uma receita funcional. Parece doce. É bem doce. É bem doce, mas é aquela coisa, não é o doce que a gente tá acostumado. Só tem coisa boa, né? Tudo tem nutriente. Só tem coisa boa. O que acontece é que a percepção do corpo, nossa percepção, em relação ao doce, ela é muito relativa. Então, essa receita, ela traz duas coisas bem bacanas. Primeiro, que a gente junta a gordura das castanhas e junta o doce da castanha de caju, por exemplo, e faz com que a nossa percepção tenha uma sensação de satisfação prolongada. Entendi. Esse é o segredo. Então, a gente come menos e sente isso, do ponto de vista de energia, por bastante tempo. E além de tudo, é muito mais saudável. É saudável. É saudável porque aqui a gente tem, não só gorduras de boa qualidade, nós temos açúcares que têm traços de ferro, minerais, que dão essa energia pro corpo. A gente usa uma farinha, que é a farinha de arroz, que não tem glúten. Não tem glúten. Então, a receita é sem glúten. Totalmente sem glúten. E através do creme de leite de castanha de caju, que eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Você vai fazer um creme de leite de castanha de caju? Eu vou mostrar pra vocês várias opções, inclusive, como é que a gente brinca com isso pra colocar sabor. Que legal! Isso faz com que a gente não tenha lactose. Adorei! Então, pra família, que tem muitas famílias, né, Carol? Pode colocar várias receitas, então? Várias receitas. Dá pra fazer pudim, dá pra fazer bolo, dá pra fazer um monte de coisa. Eu vou dar mais dicas pra vocês. Ai, que máximo! Vamos começar, então? Vamos lá, vamos lá. Por onde você quer começar? Eu vou mostrar pra vocês, primeiro, como é que a gente faz a crosta. É importante a gente lembrar que as castanhas, e eu tenho aqui uma porção de amêndoas e avelãs. Eu gosto dessa combinação, porque essa combinação, ela traz sabor. Eu torro um pouquinho, então eu deixo no forno 10 minutinhos, pra elas realmente pegarem uma corzinha e trazer o aroma, os olhos vêm à tona e dão muito sabor. Entendi. Então eu vou colocar primeiro aqui as castanhas. Você sugeriu 50% de amêndoas e de castanha. Tem o quê? Uma xícara? É, tem uma... Eu sempre... Eu nunca uso xícara, mas eu uso uma medida de acordo... Olha, eu vou até mostrar pra vocês o tamanho da forma que eu vou usar. Como é que eu sei o tamanho correto, a quantidade correta pro tamanho? Eu coloco ela no fundo aqui e tem que cobrir. Se cobrir o fundo com as castanhas, então... É porque tá ok. É porque tá ok. Entendi, ótima dica. Então primeiro a gente dá uma pulsada. Vamos lá. Vou começar a trabalhar essa massa. Primeiro colocando um pouquinho de óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele vai muito bem com castanhas, porque ele realça o sabor das castanhas. Então eu vou colocar aos pouquinhos. Qual é o efeito que eu quero? Eu quero que essas castanhas fiquem brilhantes. Eu não quero triturar demais, porque a gente vai triturar várias vezes, mas eu vou cuidar pra que elas fiquem brilhantes. Então eu vou seguir até que elas tenham um leve brilho. Entendi, vai colocando devagarinho. Aos poucos. Eu gosto sempre do aos poucos, porque faz diferença quanto tempo ficou no forno. Você percebe que tem um brilho? Tá brilhando. A gente consegue pegar aqui, meninos? Vocês conseguem dar uma olhadinha? Tá brilhando. Importante olhar que ela tem que ter um leve brilho. Segundo passo, nós vamos colocar, ou eu coloco, eu gosto muito do xarope de agave, e gosto também do xarope de maple. O xarope de maple dá um gosto muito interessante. Eu nunca colocamos aqui. É muito interessante. É super nutritivo. Eu tenho uma vontade sempre grande de usar aquilo que é nutritivo na composição. Então esse xarope de maple ou agave, ele tem mais ou menos... Ele é parecido com agave? Ele é parecido. Índice glicêmico mais baixo? É diferente. Ele é processado no fígado. Então pra quem tem problema de glicemia, ideal usar agave. Agave. Tá. Pra quem não tem esse problema, o maple é bem legal porque ele dá realmente um sabor bem interessante. Entendi. Eu gosto muito de dizer que o grande segredo aqui agora, e a gente vai ver isso acontecer, vou pôr uma pitadinha de sal. Gente, sal na cozinha é o... É o uau. É. Do doce. Se não tiver sal, tem que colocar sal no doce. Tem que colocar sal no doce porque ele traz o aroma à tona. E aí a gente vai cobrir, apenas cobrir, dar uma leve cobertura... Com a farinha de arroz. Com a farinha de arroz. Qual é o objetivo? Eu quero dar liga. Tá. Pra massa. Pra massa. E não precisa exagerar então, né? Não precisa exagerar. Nunca, apesar de a gente dar receita e colocar uma quantidade, etc, o ideal na cozinha é a coisa passar pelo coração, é a gente perceber, saber o ponto que é bacana pra poder parar na hora certa. Esse é o ideal. Então, a gente vai bater na cozinha. Esse deu o ponto. A gente sabe quando dá o ponto, quando ela começa a juntar. Não cheguei lá ainda. Tá. Eu vou. Então. Tem que acrescentar mais alguma coisa? Eu vou acrescentar mais um pouquinho de maple e vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Bem pouco. O suficiente só pra ela molhar um pouquinho mais a massa. A massa deu liga, colocamos. Eu deixo no forno sempre até ela ficar opaca. Tá. O segredo da massa... Bonita, né? Bonita. Pra ela soltar bem assim no final, ela ficar opaca. Quanto tempo de forno, mais ou menos? 20 minutos, num forno bem baixo. É bem rápido. Tá. Bom, isso pronto, a gente vai pro creme. O creme, castanha de caju, duas horas de molho, bate no liquidificador, até ela ficar bem cremosa. Tá. Vai pro fogo, mexe bem, deixa ela borbulhar. Quando borbulhou, cuidado só pra não grudar no fundo. Mexe bem e aí coloca filme e põe na geladeira. Só isso. Você tá brincando. Então tem que bater muito, muito, muito pra não ficar pedacinho, né? É. Não precisa. A castanha de caju, ela fica bem lisinha e ela vai muito bem. Desde que você cuide dela, não pode tirar o olho, ela vai muito bem. Depois eu acrescento agave, baunilha, em pó, se possível, se não um pouquinho de essência, e deixa ela na geladeira esfriando. E aí a gente faz a composição da torta. Então, nesse caso, esse é o recheio dessa torta, você colocou aí um recheio de frutas, né? De frutas. Mas se a gente quisesse usar essa massinha, esse creme de castanha, pra outras receitas, é só acrescentar outros ingredientes. Só acrescentar. A gente pode acrescentar cacau e fazer de chocolate, pode acrescentar castanhas, pode não colocar o doce, deixar salgado e colocar, por exemplo, alguma especiaria, pode colocar ervas, pode transformar isso num patê, numa torta, num recheio de quiche. Tipo manjericão. Tipo manjericão. Nossa, pirei já nas ideias. Uma tortinha de tomates, fica muito gostoso. Então a ideia aqui é substituir pela lactose. Ao invés de usar lactose, a gente tem um creme de castanha. Dá pra ser bem criativo. Duas dicas. Primeiro, usar as frutas da estação. Na Ayurveda, e é a base do meu trabalho, na Nampurna, a gente trabalha olhando o ser humano, não a comida. Então eu tento, tento não, eu busco e faço um trabalho pra adequar a pessoa, a alimentação dela. Então a gente já faz uma anamnese, conhece o tipo da pessoa e depois transforma tudo isso com os gostos que ela tem e as necessidades dela num programa alimentar, onde ela consegue ter os benefícios e ela consegue também não enjoar. Acho que o grande problema, quando a gente trabalha e não tem tempo de fazer, a gente começa a fazer a mesma coisa e enjoa. Então esse é o segredo. E aí trazer as frutinhas aqui. Então a gente pode pirar nesse recheio, gente. A base do creme é bater as castanhas e levar ao fogo, né, que você explicou. Você bate, leva ao fogo, deixa borbulhar. Borbulhou, saiu a primeira bolinha, tá pronto. Tá pronto, é um creme. E aí, geladeira, não esquece de cobrir com filme. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, vou contar um segredinho de chefe. Conta um segredinho. Aqui, olha, eu fiz uma coisa super bacana. Ah, meu desejo de chocolate? Não. Parece. É goiaba cascão. Nossa. Experimenta isso. Você bateu o creme com a goiaba? Com a goiaba cascão. Com a goiaba da cascão. Experimenta isso, Carol. Faz essa... Fala pra mim se você... Nossa! É uma delícia. Menino, gente, é muito bom. É só fazer, então, usar o mesmo creme. O mesmo creme. Eu bati goiaba da cascão. Gente, isso em casa. Aí, pode sentir o sabor só do creme? Pode, fica à vontade. Peraí, gente, eu preciso sentir o sabor só do creme. Não, fala pra mim se você... O que você acha? Nossa, parece leite condensado? Parece. Evair, parece... Menina, parece leite condensado e é com a castanha. É só castanha. E é muito simples fazer isso em casa. E trazer todos esses elementos que as crianças gostam. Hoje é muito difícil a gente servir uma sobremesa que seja bom pra todo mundo. Pro pai, pra mãe, pros filhos. Pra todo mundo, com cada um com a sua necessidade. E é isso. Eu só queria comentar com você que a gente tá fazendo um curso esse final de semana. Diga, convida todo mundo. Pra ensinar as pessoas a fazer esse trabalho em casa. Como é que a gente entende a energia dos alimentos? Como é que a gente entende qual é a diferença de uma castanha pra outra? Qual é a diferença de um cereal pra outro? Enfim, as frutas. Como é que a gente aplica isso pra saúde? E tá tudo no seu site? Tá tudo no site. Então é o www.anapurnalife, tudo junto. Tudo junto. O Ana tem dois N's. Então, anapurnalife.com. www.anapurnalife.com. Pode entrar em contato com a Silvia. Vocês viram que, além de tudo, foi aquilo que eu disse. É verdade que as meninas comentaram no início. Fala hiper bem. E não só na culinária. Quando a gente traz esse quadro da culinária, é claro que é pra mudar os nossos hábitos. Mas a cultura que esses profissionais trazem pra esse quadro e pro programa é fantástica. Então, usem e abusem desses profissionais pra ter essa cultura, porque isso é pro resto da vida. Deixa eu te agradecer. Ah, eu te agradeço. Volta logo. Que bom que você gostou. Nossa, eu amei. Agora eu vou ali cortar um pedaço e vou servir todo mundo. Tô te esperando amanhã. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Beijo. Até amanhã, meio de meia. Vem pra cá comigo lá. Vamos servir todo mundo. Ô, delícia. Hum! Transcrição e Legendas Pedro Negri